Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Este fim de semana é a quarta etapa da Taça de Portugal. É em boticas, é muito longe, já tive farto de ir aqui sentado. O objetivo para este fim de semana vai ser só divertir-me. Ainda estou todo durido a queda da Lozano em muitas costelas. Vai ser mesmo só para curtir e esperar não malejar. Bom pessoal, já cheguei aqui ao paddock a conseguir dar aqui com isto. Não foi fácil, mas finalmente consegui. Vou ver se consigo inscrever-me agora e vou ver a pista a pé. Bom pessoal, vou agora descer para fazer o track walk. Reparem só nesta vista espetacular. Ali é a partida. Espero que consigam ouvir que está muito vindo. Bem pessoal, estou a fazer o track walk. Estou aqui na zona das pedras. Esta zona promete ser uma zona espetacular durante todo o fim de semana. É que é muito difícil, não sair muito bem ainda à linha. Bem pessoal, já jantei. Vou agora aqui ao casino de Chaves. Nunca estive neste casino, vamos lá ver se paga a prova. Bom dia malta, já estou ao caminho da prova. Vou agora inscrever, montar a tenda, vou me equipar e eu vou começar os treinos. Bem pessoal, que não era descida de treinos. Vamos agora ver a pista como é que está. Já está a ficar muitos buracos. Aqui temos um drop à frente. Já a saltar, já vi a pista. Aqui temos um usos muito buracos. Já tem um drop aqui. Bem pessoal, os termos por hoje acabaram Estou agora para o hotel e vamos jantar Bem pessoal, já tomei banho, estou aqui já no hotel a 011 na Cardina e correixo da malta Fico a 2º tempo Bom dia malta, são 7h05 da manhã Já estou eu e ele e o Cunha, vamos tomar aí grande e pequeno almoço E vamos fazer aí umas descideiras O tempo está muito no voeiro, parece que vai chover Vamos lá ver se o tempo se aguenta Bem pessoal, já acabei a qualificação, fiz 240 Estou a tentar na final melhorar o meu tempo, esse é o meu objetivo Pronto, estou agora aqui a filmar a malta Bem pessoal, acabou aqui a 4ª etapa da Taça de Portugal em Boticas Na linha de chegada, Diogo Branco, Wild Boys 235 351 Bem malta, acabei agora a manga de final Consegui melhorar os 5 segundos, mas acabei em 8ª na mesma, não consegui melhor Mas pronto, não me alejei e acho que foi o meu resultado Bem pessoal, acabou aqui a 4ª etapa da Taça de Portugal em Boticas A pista era espetacular, nunca tinha vindo andar Só havia um salto ao outro que podiam ser feitos de outra maneira Uma mesa ou assim, outro tipo de salto Quanto à minha prestação, fiquei em 8º nas duas descidas, na qualificação e na final Na final consegui baixar 5 segundos, o que foi muito bom Estou satisfeito com isso E pronto, vou agora tentar recuperar a dor que tenho na costela Isto tem-me andado a chatear Voltar a treinar forte para as próximas ProWallers E é isso, mais um vídeo Mais um fim de semana passado Espero que tenham gostado Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no Youtube Subscreverem aí em baixo E é isso, até já!